Olá meus amores, aqui estamos nós para a nossa segunda parte que vai ser o recheio do nosso maravilhoso pão caipira eu espero que vocês tenham feito, se vocês não fizeram ainda que façam, que ficou maravilhoso e nós vamos fazer agora um recheio, um recheio com a galinha esse aqui é um prato daqueles que vocês podem apresentar na mesa de vocês e se ficarem realmente orgulhosos daquilo que vocês fizeram por ser um produto completamente feito por vocês, natural, maravilhoso de altíssima qualidade e muito lindo né gente, vamos combinar um pão caipira desse, quem não gostaria de ter um na mesa eu espero que vocês curtam esse recheio, façam a versão de vocês e me contem como foi ok, um beijo, não se esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal um beijo e até o próximo vídeo essa flor aqui é para vocês tá, agora vou tirar daqui porque, para vocês verem melhor os ingredientes vou falar rapidamente desse pão esse pão foi feito com 1 quarto de líquido de água e 3 quartos de caldo de frango ok, frango caipira, o caldo que eu faço para usar nas minhas receitas eu fiz com o pão com esse caldo e tá aqui no canal para vocês verem vou falar para vocês os ingredientes e vou já explicar tem que colocar todos os ingredientes? não, isso aqui é uma brincadeira gente, uma brincadeira de sabores, uma brincadeira para um pão gostoso, vocês fazerem um dia de churrasco, para fazer em um evento é um pão recheado maravilhoso, mas os ingredientes vocês podem brincar como vocês quiserem vou começar com o primeiro ingrediente que tá aqui fora da câmera e eu vou mostrar para vocês que são os queijos ok, queijo ralado e queijo macio que derrete facilmente a outra, outro ingrediente também que não tá enquadrado é a maionese que tá aqui no canal que eu fiz ela tá bem diluída porque eu quero ela bem molhadinha para poder fazer aquela o frango tá meio seco, então ele vai ficar bem molhado esse frango eu consegui 200 gramas de frango desfiado só partindo das costas do frango, das asas, das partes que tem menos carnes eu fiz um frango desassado que eu precisei para uma receita e guardei os ossos, temperei, guardei os ossos e as partes que tem menos carne guardei no congelador temperadinho e usei para fazer, vou mostrar para vocês se vocês quiserem aqui tem um purê de batata doce aqui o frango eu já mostrei, aqui temos alcapar uma pastinha de alho, já mostrei para vocês como eu faço a pastinha de alho com alho no forno tem esse ketchup que eu vou colocar um pouquinho de anduia vocês podem colocar um pouquinho de molho de pimenta se vocês quiserem aqui tem um pouquinho de teto baçâmico que é a nossa salsa barbecue aqui tem uma cebolinha desidratada mostarda não pode faltar e vai ser para colocar no final, quando tirar do forno eu vou colocar aquele ali o nosso pão, já falei com vocês dele, ele tem exatamente 20 horas de fermentação, fermentação natural, fermentação longa que vai permitir a gente ter um produto de qualidade, super digerível e que vai só nos fazer bem vamos a receita a outra receita eu misturei todos os ingredientes eu posso misturar todos os ingredientes? claro que pode pode misturar todos os ingredientes sim nesse caso eu quero estar sentindo bem todos esses sabores um pouquinho separados quis fazer diferente para vocês dá para vocês escutarem o barulhinho? vou mudar de faca porque essa forma é linda mas não corta nada que barulho gostoso, né? de pão cortadinho, fresquinho acabou de sair do forno não, acabou de sair do forno o tempo necessário para ele pegar para ele esfriar e agora ele está pronto para ser preparado vocês cortam mas deixem a parte de baixo sem cortar tudo cortadinho um pouco tortinho mas não tem problema deixa eu ver deixa eu ver como ele está dentro nem vi ainda olha que lindo conseguem ver? então meus amores aqui está o pão cortado todo tá vendo? eu vou trabalhar ele aqui assim só está o fundo agarrado o resto está todo separado esse que eu quero afastei todos os ingredientes que vocês já viram para começarmos a brincar com esse pão agora eu vou usar um pouco as mãos um pouco a faca vou fazer uma coisa um pouco mista sem regras vou começar com o que? com o alho esse alho é só o alho feito no forno feito uma pastinha e o que eu fiz aqui foi colocar uma pontinha só uma pontinha de sal esse pão já está bem saboroso então ele não precisa de muito sal tá? eu vou passar o alho só em uma parte que delícia gente, dá um cheiro um perfume um odor maravilhoso o que tem? nessa pastinha aqui é uma pastinha que eu fiz com alho e escalonho vocês podem também para você simplificar misturar todos os ingredientes e com a saia fica bom do mesmo jeito pode colocar tudo junto vai ficar maravilhoso igualmente na cozinha muitas coisas é imprescindível usar as mãos conforme essa maionese é uma maionese feita feita por mim feita em casa se vocês puderem ok, não posso fazer não tenho tempo compre mas é tão simples que eu sinto para o melhor você fazer depois da maionese eu vou colocar um pouco mais eu vou deixar um pouco da maionese que eu vou colocar no final antes do queijo tá? olha que você vê que delícia tudo bem abusado amo isso então agora vou de ketchup ketchup vamos lá não tem problema misturar não tem problema usar a mesma colher não tem problema nada disso tá? ketchup colocado olha que coisa mais linda dá para vocês verem? eu espero que sim agora eu vou colocar eu vou colocar o frango mas antes eu vou colocar uma pontinha vocês podem ver ele tá bem lambuzado e é isso que eu quero vou pegar toda essa parte aqui que ficou delícia é impossível não dar uma lambidinha no dedo, viu gente? ok ok agora eu vou colocar um pouco do frango não vou colocar todo vou colocar só um pouco enquanto isso o forno já vai estar vai começar a esquentar agora e deixem esses pedaços assim que caem fica lindo depois não importa ao contrário tudo chato ok frango colocado se vocês verem que no finalzinho assim fica um pouquinho seco aí vocês dão uma passada entendeu? dão uma equilibrada esse molho barbecue vai dar aquele gostinho de churrasco, aquele gostinho de defumado porque se vocês verem a receita minha que eu tenho aqui eu coloco um pouquinho de defumado nele então ele vai dar aquele gostinho de churrasquinho mesmo um franguinho a brincadeira aqui é a seguinte eu vou pegar um pouquinho da sanduia pra ela começar a já derreter aqui tem muitos sabores que vão entre ácidos ou doces e ácidos eu vou passar um pouquinho aqui ó eu não vejo a hora de fazer não fiz ainda porque eu não tive tempo agora eu vou finalizar com os três ingredientes que ficaram primeiro aqui está a deliciosa o purêzinho de batata doce tem coisa mais saudável não tem cuidado porque às vezes no finalzinho lá fica aqui ó essa coisa de pão com alho, pão no forno é muito nosso né, muito brasileiro isso não dá pra assistir pausa reta final queijinho, alcaparra e tamo junto tamo lá nesse aqui eu coloquei alcaparra antes era pra colocar depois era pra colocar antes bem espartana entendeu uma coisa assim ah que tem ali não tem a pessoa fica procurando ai cadê aquele pedacinho que eu senti salgadinho de afapar não está ultimíssimo round vamos lá um pouquinho de mostarda não falam que difícil porque tudo isso você deve ter em casa gente olha isso lindo né aqui está o nosso pão com alho mas bem diferente se tiver crianças não coloquem pimenta por favor esse é o nosso pão de hoje agora eu vou levar para o forno e depois eu mostro pra vocês como ficou obrigado por estarem aqui não esqueçam de curtir e de compartilhar pra ajudar meu canal a crescer ok joguei umas alcaparras aqui e ali vou finalizar não coloquei no começo com esse um pouco de azeite de alho se vocês quiserem eu faço o vídeo pra vocês saberem como é e eu não vou deixar depois vai virar uma bagunça aquela bagunça gostosa que a gente ama e forno aqui vamos nós vamos nós e aí vamos nós 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 então meus amores vamos nós vamos nós